Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer Contras da violência, eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e a alegria que caminham lado a lado Eu faço um oração para uma santa pobre toda Mas sou interrompida, tiros de detalhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculaçado Bom, voltamos para o segundo bloco aqui com o Márcio e com a Ana Queria falar um pouco sobre política cultural A gente vê hoje em dia, desde o governo Temer para cá Cortes em cima de cortes na chamada política cultural A gente teve um período anterior, que foi o período dos governos do PT Onde a gente sempre vê o período do Ministério do Gilberto Gil Que os artistas sempre elogiam, que foi um período produtivo do ponto de vista de cultura O que vocês ensinassem para mim e para quem está vendo O que é política cultural e essa diferença O que já foi no passado recente para o que está sendo apontado hoje A história da política cultural no Brasil é muito recente A gente tem um Ministério da Cultura que foi criado em 1985 Só para você ter ideia, o Ceará em 1966 já tinha uma Secretaria de Cultura E o Ceará saiu na frente também Porque o Sistema Nacional de Cultura foi implantado em 2012 E o Ceará implantou em 2006 Já tinha o Sistema Estadual de Cultura Bem, o que eu posso dizer, Ricardo, é que eu não conheço Não conheço política cultural decente plantada no país Que não tenha sido oriunda do governo do PT Olha só Bem, a gente tem o início, logo, vamos falar da década de 90 A gente teve uma luzinha no Ministério Quando as leis de incentivo foram implementadas no governo federal E depois elas foram aprimoradas nos governos do PT E de uma maneira, muito rápido, não é, Marcos? Isso aconteceu de uma maneira rápida Mas ainda naquela época, quando foi implementada Era uma política de balcão mesmo Tinha apadrinhamento, não era uma coisa E a partir dos editais as coisas ficaram transparentes E isso aconteceu Tizem as más línguas que o Sarney só criou o Ministério da Cultura Porque não tinha espaço para o mineiro E aí ele criou e foi quem? Foi o Sérgio Paulo, o Rolê mesmo? Não me lembro quem foi o ministro dele agora, me fugiu Mas dizem as más línguas que isso Mas o PT criou esse Sistema Nacional de Cultura Que em tese tem que ser ligado ao Sistema Estadual e ao Sistema Municipal Por exemplo, nós temos um plano municipal de cultura Que está tudo certinho, legalmente Mas não funciona, não se coloca ele em prática A Isabela Pessoa, outro dia me falou Não, porque nós temos um plano Falei, peraí Na metade do terceiro ano do mandato Só falando em plano ainda Isso já tinha que estar sendo executado Mas bem, Isabela, Ricardo Sempre se fala em política cultural Em democratização do acesso ao culturais Esse é um problema muito sério Porque democratizar pode ser você comprar um ingresso para o cinema E a coisa é muito maior Tem vários gestores culturais que tratam dos três Fs Que é fruição, fomentação e formação Tudo isso tem que acontecer As pessoas tem que ver também Mas todo mundo tem o direito a fazer cultura também Entendi E o fomento é importante O fomento, claro Mas também não pode se reduzir a isso Porque os editais são mecanismo para uma política cultural Eles não são uma política cultural em si Entendi Entendeu? E aí o governo tem que formar também as pessoas Porque muita gente Formação de público Eu sou muito feliz Hoje quando você ouve falar de um menino chamado Agrício Costa Que hoje cuida do Samba Opinião Ali no centro, na UGT É um menino que saiu do toque da lata Olha aí O regente da banda municipal de Sertãozinho Saiu do projeto Banda na Praça Do Ribeirão Criança Vários fizeram faculdade de música aqui na USP Tem meninos do toque da lata que estão no Maranhão Agora construindo instrumentos Fazendo faculdade de música Então foi isso Que os governos do PT aqui Fizeram Dar essa oportunidade Não vou dizer que foi 100% Uma política cultural efetiva Mas, poxa vida A Secretaria da Cultura era fechada aqui na cidade Você certamente não vai lembrar Quem mais não ouvi Mas quando nós chegamos lá A porta da frente Era fechada Ali em vidro A entrada era pela lateral Onde ficava uma telefonista Que anunciava E você saberia se poderia subir ou não De acordo com alguém que autorizasse Então o primeiro gesto simbólico Que a gente fez Foi abrir a porta da frente Entra aqui quem quiser E o Sérgio Lago implantou uma coisa Que era muito legal Ele ficava lá um período só Porque ele também era gerente do SESP Foi um acordo com o Palocci Foi a primeira coisa que ele fez Foi colocar tudo de vidro E pedir para todo mundo Trabalhar de porta aberta Falar que a gente não estava fazendo Andade escondida E o secretário atendia a população Atendia qualquer um que chegasse lá Só fechava a porta para alguma reunião Você via se ele estava lá dentro ou não Então isso era uma coisa muito legal Porque muitas vezes a gente não estava lá Mas estava aqui Estava fazendo cinema na praça Estava montando outras coisas Então assim, a gente tentou fazer Uma coisa, uma transparência total A política cultural Ela não pode ficar Focada só em dar dinheiro Para a produção desse Dar uma obra Não pode ficar focada só nisso Ela tem que formar o público também Porque veja bem Se a gente vem com um grande espetáculo Que a mídia já espalhou Que todo mundo já ouviu Aonde você vai? No show do Márcio Coelho Da Ana Favaretto Ou você vai no grande nome Que a mídia já colocou na tua cabeça Você conhece todas as músicas Então formar público É levar esse espetáculo Do Márcio Coelho e da Ana Favaretto Também na periferia Para saber que existe Um outro tipo de música Para a pessoa poder apreciar Se abrir para conhecer o novo Se a gente pegar a periferia de Ribeirão Preto Uma cidade que está chegando A 800 mil habitantes Com certeza está tendo Produção cultural a todo momento Na periferia O ser humano é vivo E ele produz cultura A questão que vocês estão falando É articular isso Para que isso apareça Para as próprias pessoas Que moram no bairro Entender que aquilo ali É a cultura deles E a sensação de pertencimento Se apropriar Que eu falei da praça Também acontece com a cultura? Se apropriar Claro, claro Porque esse equívoco De que nós que estamos No poder público Somos criadores de política Nada A gente incentiva isso Tem que conversar Eu não sei Que adianta eu trazer um show Para cá Para a praça E perguntar à população O que ela quer fazer Ah, eu posso trazer assim Um projeto de formação Vamos ouvir uma orquestra Vamos entender como funciona Também Mas não pode ser Essa cor de cima Para baixo o tempo todo Por que governos Com características Que não são populares Ou governos Que são até avessos Ao processo democrático A primeira coisa Que eles fazem É cortar O orçamento da cultura Ó, eu tenho uma tese Atualmente eu tenho uma tese Eles têm medo da cultura Porque a gente se une Quando o povo se une É uma coisa muito forte A gente viu agora no carnaval A gente vê A ladeira de Olinda Subiu Ai, ai, ai Bolsonaro é o caramba E era carnaval no Rio Carnaval em São Paulo Então aqui em Ribeirão Eu tenho uma tese Que o Nogueira Quis acabar com o carnaval Para que isso não acontecesse aqui Porque o carnaval aqui Foi feito da raça Eu e a Ana fizemos Eu também penso Me incomoda muito A gente tem um desmantelamento A gente sabe que tem Desmantelamento da cultura A gente vem do MEC Que era Ministério da Educação e Cultura A gente ganha o Ministério da Cultura O MEC passa a ser só O Ministério da Educação Isso acaba e ninguém reclama Sim Eu não vi ninguém reclamar Eu não vi ninguém reclamar Que não teve carnaval aqui também não Reclama só se não tem carnaval de graça Mas ninguém reclama Poxa, cadê o carnaval? Cadê o meu bloco? Onde estão os blocos da cidade? Onde estão as escolas de samba? Eu sei até que uma escola de samba De Ribeirão vai perder a sua quadra Porque o esporte vai entrar Gente, ninguém vai falar nada A população não vai reclamar Então... O cidadão comum Ele não consegue entender A importância da cultura É isso que eu estou entendendo? Ele não consegue saber A importância que a política cultural Tem na vida dele Exatamente Exatamente Agora vamos pensar o seguinte Você fica um dia inteiro sem ouvir música? Não Não sei como A arte está aqui Está no desenho da roupa dela Está no design do seu sapato O chapéu dele O chapéu dele O chapéu O chapéu o tempo inteiro Agora eu tenho uma notícia boa Eu com mais artistas mais jovens E da minha turma também Estão organizando o primeiro fórum De cultura da região metropolitana Eu sei, estou sabendo E já dei até no resumo do calçadão Então a gente já está discutindo A coisa já está andando Eu não vou dar data ainda Porque a gente está procurando o apoio E se esse apoio entrar A gente vai ter que mexer nessas datas Mas isso vai ser muito legal Porque você falou São 34 cidades Na região metropolitana E a gente foi estudar aquilo E viu que não tem uma rubriquinha para a cultura Não se toca na cultura E para você ter uma ideia Nessas 34 cidades Só tem o Sesc de Iberon Preto Olha só Não tem outro Sesc Outra coisa que eu queria falar Voltando para a política pública Se a gente teve o ganho federal Com políticas públicas federais Demorou muito Mas em São Paulo também Conseguimos a implementação do PROAC Que tem duas formas de captação De recurso Uma por meio de edital Por premiação Que você concorre De maneira super transparente Escolhido E pelo ICMS Em Ribeirão nós tínhamos o PIC Programa de Incentivo à Cultura O PIC acabou E cadê o PIC que estava aqui? Foi também no nosso governo Primeiro governo do PT aqui Que teve o primeiro Prêmio Incentivo de Música Então foi o primeiro edital Fomos nós que fizemos também Adriana Silva conseguiu o PIC Quando o Maraca chegou Ele tirou e ninguém reclamou Você deu a dica Nós vamos para o terceiro bloco O Paulinho está dando Que já deu uns 10 minutinhos Mas nós vamos voltar para o terceiro bloco Para falar só de Ribeirão Preto E para falar de política cultural Em Ribeirão Como é que está E para falar Que Ribeirão Preto Tem um prefeito novo Prefeito autoproclamado Eu quero saber Essa história E a primeira dama também A gente volta para o terceiro bloco Para falar sobre Ribeirão Preto Para você dar o que você ia falar E falar um pouquinho Sobre o prefeito autoproclamado A gente volta para o terceiro bloco Obrigado